O que o Wagner faz é que a venda aconteça num curto prazo de tempo. Ele foi o cara que conseguiu olhar nos meus olhos e falar pra mim o que eu precisava escutar. Tanto como pessoa, como profissional, fantástico. O gráfico de faturamento do Wagner deu mais de 300 e poucos por cento, do ano pro outro. Além de faturar, a gente conseguiu criar conexões com muitos corretores que nem passavam aqui pra conversar com a gente. Quando tu pega um consultor bom, que ele te traz conteúdo, traz conhecimento pra dentro, é como se tu aprendesse três anos de trabalho e trouxesse pra três meses. Ele foi contratado pra vender, né? Então o resultado mais evidente foi, tivemos um período de muitas vendas, né? Foi um período assim que nos ajudou muito. Um cara que veio pra somar mesmo. Então ele te acelera muito o processo, te torna muito mais assertivo. Vendeu 70, 80 por cento em questão de três, quatro meses. A diferença que fez quando o Wagner veio, passou esse período e quando saiu, foi que realmente a gente estava mais preparado pro mercado, pra administrar a concorrência. É uma pessoa supervisionária e ele conhece no olhar das pessoas, já. De longe, é um professor. E aí E aí E aí E aí O que é isso?